É Espírito, é Espírito É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor É o Senhor, é o Senhor Neste final de semana, aconteceu aqui na cidade de Osasco, o Convocação O evento da Diocese de Osasco em prol às vocações Poxa, o Convocação é um presente de Deus pra gente A gente é sempre muito bem tratado aqui, pros jovens, né? Convocar, chamar os jovens pra cá A igreja tem que estar sempre viva, sempre atual, sempre hoje E pra gente é um prazer muito grande cantar, trazer as turnês novas Ver as novas canções, criando novas histórias Pra gente é sempre muito lindo A gente espera perpetuar isso sempre, nos próximos anos Tamo junto E a importância dele aqui pra nossa diocese é a promoção vocacional É despertar no jovem o desejo de se perguntar o que Deus tem como projeto para a sua vida E também pra cidade de Osasco, né? Porque muitos jovens aqui que moram aqui na cidade de Osasco E não somente na cidade de Osasco, mas em toda a nossa diocese Vêm participar, é um momento assim do jovem se descontrair É um momento do jovem rezar bastante E não somente os jovens, mas as famílias também Que vêm aqui, né? Para o Convocação e que passam o dia aqui É um dia muito gostoso de estar aqui, né? Com a família É um momento do jovem, né? É um momento do jovem E ele está